E aí E aí Fala galera Luka aqui Fala Mataço Tem mais gente que caíram Começamos com a rotina A rotina A rotina que cabe ali Almoçar Vamos lá jogar né Ah não Não se bagulha em cano Olha o que tá escrito aqui Olha Toda sua energia foi restaurada Que mentira Minha energia foi toda restaurada Oito Não vou Candidata vereadora Não sei dela É Cinco, cinco, nove, onze Pra vereadora Fala mulher do povo Guerreira e trabalhadora Cinco, cinco, nove, onze Pra vereadora Fala mulher do povo Guerreira e trabalhadora Cinco, cinco, nove, onze Pra vereadora Fala mulher do povo Guerreira e trabalhadora Cinco, nove, onze Pra vereadora O que? As caixas Peraí galera Peraí galera Peraí galera Tchau 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 Tchau